Olha que impressionante essa capinha térmica que promete mudar de cor de acordo com a temperatura. Parece ser genial, então é claro que eu comprei, tá na mão. E bora testar esse negócio. Já tá aqui ó, meu celular tá precisando hein Ramon. Metei da caposa. Ixi, será que é pra esse celular aqui mesmo? Acho que não hein. Ah, eu acho que é do 13. Olha como tá pegando na lente, a lente do 13 é menor. Não vamos poder testar no celular, mas a gente pode testar a capinha né. Olha só. Só de eu segurar aqui, olha só como ela já tava ficando amarela. Ó, cê bota teu filho de castigo com essa capinha aqui, que ele não pode mexer no celular. Aí se você chegar em casa e ele esconder o celular na hora, cê vai ver a capinha tá amarela meu filho. Vamos ver Ramon, olha. Caraca. Mano, que da hora, olha que satisfatório. Nossa. Olha, que bizarro mano. Pô, dá pra fazer umas obras de arte com essa capinha. Será que se esfriar ela já volta na cor na hora? Acho que sim. Nossa, olha que da hora. O bagulho parece mágico, olha isso. Olha que louco a água saindo. Cara, que da hora essa capinha hein. Até que tempo, será que ela muda de cor? Quanto mais quente, mais cor ela muda? Quer deixar o mais quente possível? Bom, então tamo com um soprador térmico aqui. Vamos ver Ramon, qual que é o limite máximo. Temperou essa. Olha. Que cor da hora, velho. Acho que essa é a cor máxima hein. Olha, vai parecendo que tá suja ó, conforme vai esfriando. Olha que louco. Nossa, que da hora isso aqui, na moral. É, dá pra saber se o celular tá super aquecendo também. Também. Bom, tá aí, comprou um pro celular errado, mas o produto funciona sensacional, testada e aprovadíssima. Provadíssima.